Corretor, me diga aí, você tem dificuldade em criar conteúdo para o Instagram? Então fica neste vídeo porque eu vou te mostrar como você vai conseguir criar conteúdos infinitos usando inteligência artificial. Isso mesmo, nós vamos mostrar aqui o passo a passo, você vai criar seu calendário de conteúdo, né? Inclusive os posts nesse vídeo, então é rápido. Antes de continuar, vou falar com você uma coisa, clica aqui embaixo, curte logo que esse conteúdo está fenomenal, ok? Sou Anderson Ventim, corretor de imóveis e avaliador de imóveis aqui na Bahia. E estou gravando esse vídeo para você, para você não fazer o seu Instagram de portal imobiliário. Você usar conteúdo no seu Instagram relevante para o seu público. E a inteligência artificial, você já ouviu falar aí no chat GPT. O chat GPT, ele está dominando o mercado. Ele é uma inteligência artificial que veio revolucionar. E nós podemos usar ele sim, podemos usar ele ao nosso benefício, é uma ferramenta gratuita. E eu vou mostrar aqui o passo a passo, como você, corretor de imóveis, corretora de imóveis que está me assistindo, vai conseguir gerar conteúdos infinitos para o seu Instagram, ok? Mas vamos lá, direto ao ponto, vou compartilhar minha tela aqui com vocês agora e nós vamos ver como fazer isso. Pronto, aqui está minha tela compartilhada com você. Você vai entrar, esse link está aí na descrição do vídeo. Você vai clicar e vai cair nessa tela, certo? Então você vai vir aqui, ó, view, pull, tal, vai cá embaixo. Está aqui, ó, tray, site GPT. Clica nele. Eu já estou, vai criar a sua conta. Então você vai dar login ou sigap e vai fazer seu cadastro. Eu já tenho um cadastro, ele vai abrir aqui direto. Ok? Já abriu aqui direto. Não vai abrir isso aqui para você, ele vai abrir como está aqui, ó. Sem as extensões. Isso aqui, esses quadradinhos que estão aparecendo para mim são as extensões. No próximo vídeo eu ensino como usar ele, como você vai instalar, certo? Mas nesse vídeo vamos focar. Quando ele abrir, vai abrir aí normal para você. Você vai aqui, ó, sair da português. Ele deve estar em inglês para você. Você vem aqui e procura português. Tom de conversa, deixe de full. E o white também, deixe de full. Poético, não. E o segredo, corretor, está aqui. No que você vai pedir. O chat GPT é uma inteligência artificial. Mas a gente tem que aprender o que pedir para ela, certo? Então o que você vai pedir para ela? Vamos botar aqui, eu quero fazer um calendário de conteúdo para a semana, certo? Então eu vou botar aqui, ó. Finja que você é um gestor de redes sociais especialista no mercado imobiliário e foi contratado pelo corretor de imóveis Anderson Ventim, que atua na região de Lauro de Freitas, na Bahia, que solicitou a criação de um calendário semanal para conteúdo no Instagram. Por que você está te dizendo a ele para ele fingir que é um gestor de redes sociais? Isso aqui é extremamente importante, tá? É extremamente importante você deixar, é chamar o prompt, o comando que você vai dar para ele. Não adianta que lhe um calendário sobre isso. Ah, eu botei aqui. Eu poderia ainda fazer aqui o que? O calendário semanal de conteúdo para Instagram para clientes no meio do funil, certo? O que é meio do funil? Eu tenho um cliente que a jornada do cliente leva 26 meses. Então eu tenho um cliente que está no início do funil, no topo do funil, no meio e no fundo do funil, que é que já está pronto para comprar. Aqui eu quero fazer a transição, um conteúdo meio de funil. Então vou dar aqui, ó, e ele vai criar o meu conteúdo. Está aqui passando para você. E ele criou aí o conteúdo. Então aqui, ó, segunda-feira, apostar sobre dicas de financiamento imobiliário, destacando as principais linhas de crédito disponíveis para a aquisição da região. É um tema para o cliente que está no meio do funil. Aquele cliente que já sabe que precisa do imóvel, mas ainda está buscando informações, está pesquisando informação. Então aqui você está passando a informação para ele sobre financiamento. Aí na terça, compartilhar depoimento de cliente. Você tem que pegar depoimento dos seus clientes. Isso é prova social, vale muito a pena. Publicar foto e informação sobre imóveis disponíveis na venda ou na região. Você vai aqui fazer seus anúncios de imóveis. Você vai postar os imóveis que você tem. Na quarta, tendência do mercado na região. Quais são os bairros todos? Na sexta, ó, um vídeo. Respondendo as principais dúvidas, questionamento dos clientes no meio do funil. Certo? No sábado. Então você tem um calendário aqui com suas postagens. Mas Anderson, não sei fazer esse post aqui. Postagem sobre dicas de financiamento. Então está aqui, ó. Eu vou copiar aqui. Destacando as principais linhas de crédito no mercado da região. Então, vou copiar. Vou vir aqui e vou botar. Crie um post para o Instagram. E colo sobre dicas de financiamento. Ele vai vir aqui, ó. E está criando o post nosso. Saiba como financiar em Laura de Freire. Imóveis na região Laura de Freire. Texto. Pronto. Você já tem seu texto pronto. Ele vai falar aqui, ó. Eu posso ainda pegar isso aqui e ter pedido a ele para criar um carrossel. Mas aqui já tem, ó. Slide 1. Slide 2. Slide 3. Com sócio. Então você tem aqui as dicas de o que você vai postar. Ok? Você já tem essas dicas aqui do que você vai postar. Posso fazer mais coisa? Pode. Posso fazer o que mais aqui? Posso... Ele terminou aqui. Inclusive as hashtags, ó. O que é que eu faço? Eu vou colar isso aqui. Vou lá no Canva e faço o meu post. Vou pegar isso aqui, esse texto aqui. Vou no Canva e faço o meu post. Mas corretor, é só isso aqui? Não. Vamos pegar agora aqui, ó. Um outro tema que ele botou. Cadê? Publicação. Compartilhar depoimento. Aqui, compartilhe o vídeo com as principais... Ah, eu não tenho as dúvidas dos clientes, dos questionamentos dos clientes. Então aqui, ó. Você vai perguntar a ele, ó. Dos clientes, o meio do funil na informação relevante no imóvel na região. Copiei. Quais... As principais dúvidas, você pergunta a ele. E lá vai ele, ó. Aqui. Quais são os principais documentos necessários para comprar a venda do imóvel? Como... Isso aqui gera um vídeo. Como funciona o processo de vistoria antes da compra? Como é feita a avaliação do imóvel? Qual é a média de preço dos imóveis na região? Como funciona o processo de financiamento imobiliário na região de Lauro? Então você já tem aqui o conteúdo para o seu vídeo, ó. Certo? E ainda posso chegar aqui e fazer o seguinte. Vamos lá. Gere um script... Para... Para... Um vídeo em... Primeira pessoa... Sobre... De novo, eu botei as principais dúvidas e vamos lá para ele gerar esse script. Lá vai ele. Então você tem que pensar o que você quer, né? Trabalhar isso aqui, ó. E ele vai te dando, ó lá. Lá o script saindo aqui, ó. Olá, meu nome é Anderson Betinho, corretor de imóveis na região de Lauro de Freitas. E hoje eu quero falar com vocês sobre as principais dúvidas e questionamentos dos clientes na compra do imóvel. Você vai tirar aqui no meio do funil, né? E botar na compra do imóvel. Muitas pessoas estão buscando comprar e vender e tal. Então você tem seu script aqui já pronto. Você vai adaptar para você e gravar o vídeo. Então eu pergunto, corretor. Qual a desculpa em fazer conteúdo hoje? Certo? Qual a desculpa em fazer conteúdo? E não é só conteúdo. A descrição do imóvel... Tem um vídeo... Próximo vídeo eu vou liberar aí. Falando sobre a descrição do imóvel. Vou deixar ele aqui na tela final. Você já pode assistir esse e assistir o outro logo. Para ver como ele vai te ajudar na descrição do imóvel. Melhorando, contando uma storytelling e aumentando a sua conversão. Tanto nos aluguéis, quanto na venda. Certo? Então o script aqui ele está terminando. Está aqui, ó. Finalizando. Então você já tem seu calendário semanal. Eu posso pedir a ele aqui para gerar um calendário para os próximos 30 dias. Ele vai gerar. E cada conteúdo eu venho aqui e solicito para ele criar. O chat GPT, gente, veio para revolucionar o mercado. Ele pode ser um grande aliado para nós, corretores de imóveis. Então você que está aí, não sabe o que postar. Está usando o seu Instagram para fazer apenas portal imobiliário. Ou seja, postar apenas seus imóveis. Que deve ser horrível. Por quê? Se você quer postar, fazer seu Instagram. Só postagem de imóvel. Eu aconselho a você ter um site. Faz isso no seu site. O Instagram é para gerar relacionamento. E relacionamento não se cria só com postagem de imóvel. Ok? Então aqui, ó. Vocês já entenderam. Né? Aí eu vou perguntar ele aqui, ó. Vou até perguntar. Qual a melhor maneira para o corretor de imóveis usar o Instagram? Deixa eu só mudar aqui o corretor. E separar aqui. Usar o Instagram. E vou aqui. Lá vai ele aí, me dizer. Então tá aqui, ó. Certifique-se de usar imagem clara. Usar hashtag relevantes. Né? Inclusive, vou pegar aqui, ó. Vou copiar ali só. Personalidade da marca. Você tem que ter sua marca. Você tem que... Se você é uma marca, né? Interage com seus seguidores. Criar calendário de postagem. Né? A que tá aqui. Usar o recurso dos stories. Se você não sabe, stories é extremamente forte. Mas você tem que entender os algoritmos do Instagram. O stories, ele mostra para quem te segue. Para quem interage mais com você nos últimos sete dias. O feed, que é a postagem de imagem. Ele vai mostrar... A tendência é mostrar mais para quem já te segue. E o reels é para a tendência é mostrar mais para quem não te segue ainda. Então você tem aqui, ó. Os seis passos aqui. Porque você usar a melhor maneira de usar o Instagram. Usar hashtag. Mostrar a personalidade da marca. Interagir com seus seguidores. Criar calendário. Né? Mantenha uma consistência de postagem. Dá uma frequência semanal. Não precisa você postar dois, cinco, dez por semana. Não. Se você... Três por semana. Mas mantenha esses três posts por semana. Ajuda lá. E usar o recurso dos stories. Então esse daqui é uma boa. Mas para finalizar. Vamos lá. Vamos dizer que você ainda não sabe quais são as melhores hashtags para você postar. Então vamos perguntar a ele. Quais as hashtag mais relevantes e usadas em Lauro de Freitas. Lembre que hashtag eu tenho que pensar nela como cliente e não o que eu quero. Então eu peguei aqui, ó. É mais relevantes e usadas em Lauro de Freitas. Ele vai me listar aqui, ó. Então essas hashtags aqui. Todo post seu tem que ter. Pronto. Essas são as hashtags aqui que todo post seu tem que ter. Você vai copiar. Guardar em um bloco de notas. Toda postagem sua. Você vai clicar aqui. Ou você vai colar essa hashtag. Ok? Gente, nesse vídeo rápido eu queria conversar sobre isso com você. Mostrar esse primeiro passo para você do chat GPT. Como te ajudar a criar conteúdos infinitos. Tem um próximo vídeo. Está aqui em algum lugar aqui em cima. Ou na tela final vai aparecer. E como ele vai te ajudar a criar descrições para os seus imóveis. que aumente a conversão. Ou seja, que ele desperte o desejo. Parecendo cópias. Parecendo não. Cópias profissionais. E se você quer aprender como trabalhar com o Instagram. Se você quer aprender como fazer os anúncios dentro do Instagram. De maneira profissional. E aumentar a conversão. E aumentar o recebimento de leads. Principalmente leads mais qualificados. Aqui embaixo na descrição tem um link do workshop. Alavanque suas vendas e locações usando o poder do Instagram. Clica lá. Dá uma olhada na página de vendas. Está com preço especial para você. Verifica tudo. Qualquer coisa pode me chamar. E bota aqui seus comentários. E não esquece de clicar aqui. Aqui embaixo. Em curtir esse vídeo. Compartilhe. Coloca no grupo dos corretores. Compartilha com seus parceiros. Com seus amigos. E bota seu comentário aqui. O que você achou desse vídeo? Coloca nos comentários aqui. Até a próxima. Fui. Um abraço.